A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a publicidade de 21 produtos detox. A propaganda envolve desde a eliminação de toxinas até fortalecimento de músculos. O regulamento estabelece que não deve constar nos rótulos a indicação de que o alimento tem propriedades medicinais ou terapêuticas. A lista dos produtos que tiveram a publicidade suspensa está disponível em anvisa.gov.br.